Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre a gente está aqui nesse horário para responder os questionamentos de vocês. Vocês sabem que esse é um programa de perguntas e respostas e nós hoje vamos responder sobre nós, não, o meu convidado que está aqui vai responder sobre direito do consumidor. E eu já já vou dizer para vocês quem é que está participando conosco aqui. Lembrando a vocês que nós estamos aqui sempre, sempre, sempre para responder as perguntas e as perguntas serão todas respondidas. Não vai ficar uma pergunta sem resposta aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas para o consumidor, para o nosso e-mail, claro, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar qualquer um desses endereços e qualquer um deles vai responder as perguntas de vocês. Está bem? Não fica nem uma pergunta sem resposta aqui. Eu hoje tenho o prazer de receber um dos fundadores desse programa aqui que já faz, ó, muitos e muitos anos que nós estamos juntos. Professor Cláudio Bonato, tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, saudação telespectadores. É sempre uma honra estar aqui, Machado, neste programa. 20 anos, passa rápido, né? 20 anos, é. 2003 nós começamos. Pois, que coisa séria, né? E estamos aqui. E é um programa de utilidade pública da nossa TVE. Eu não tenho dúvida, é um dos programas de maior audiência, Machado Filho. Sem dúvida. Porque a gente é reconhecido na rua e quando passa um tempo sem ter o programa, somos cobrados. Por que o programa não está no ar ou por que o senhor não está participando? Essas coisas. Eu, sexta-feira, estive numa loja aí procurando um carro, para trocar de carro. Então, quando eu sentei lá, um rapaz da minha frente disse assim, ah, eu li na televisão, assisti o senhor, entrevistando uma moça de cabelo comprido e tal. Mas, tudo bem. Aí, logo em seguida, eu estava conversando com o vendedor, aparece um outro. Olha, a minha mulher é a primeira lá na ordem da Fortus, é o braço direito do pessoal da Fortus. O senhor esteve no programa lá de abertura do... Então, ele assiste tudo, 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 tudo. Que bom, não é? É. Um programa de grande audiência. E agora, com esses horários, né? Oito da manhã, uma hora da tarde, depois lá às onze, meia da noite. É, claro. Né? Fica sempre bom. Então, está bem. Nós vamos fazer as perguntas para o professor. E, aliás, a primeira pergunta é uma pergunta extremamente longa. extremamente longa, foi feita por uma telespectadora e eu já mandei para o professor, para ele responder as perguntas, antes de mais nada. Professor Bonato, pergunta primeira é da Anônima. É uma telespectadora anônima que, com ela, aconteceu o que pode acontecer com qualquer um de nós. Ela chamou um carro desse de aplicativos, que nós aqui não citamos o nome, e esqueceu no automóvel um celular. Ela ligou para o motorista, o motorista atendeu e disse, olha, realmente o seu celular foi encontrado por um outro passageiro que me devolveu, não se preocupe que eu vou lhe devolver. E disse que iria na casa dela, não foi naquele dia. No outro dia ela ligou e disse, ah, não consegui, mas eu vou a ele entregar o telefone. Isso foi em dezembro passado. E, até hoje, não houve a devolução do telefone. Ela precisa do telefone, ela está doente, tem mais de 60 anos de idade. E pergunta o que ela pode fazer. Telespectadora, telespectadores, de um modo geral, esta situação, em primeiríssimo lugar, configura um crime de apropriação indevida, e que o Código Penal, lá no artigo 168, chama de apropriação indébita. Eu tenho a posse de algo que não é meu e não quero devolver para o dono. Isso é crime. A pena é de um a quatro anos, como eu disse. Então, telespectadora, vá direto na polícia para que esse criminoso responda. Porque ele praticou um crime, ele está praticando um crime. E também represente no PROCON contra o aplicativo, porque ele é responsável pelos seus prepostos, que são os motoristas. Você ligou para lá e disseram que não poderiam fazer nada. Como que não? No mínimo, tem toda a qualificação desse motorista, no mínimo deveria encaminhar a sua reclamação para a polícia, se é uma empresa séria. Então, faça isso. Vá lá no PROCON e represente contra essa empresa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, no seu lugar, ainda entraria com uma ação judicial no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, contra essa empresa, para que ela lhe dê um telefone celular novo. Está bem? E o só, está vendo, telespectadora anônima, a senhora fez a pergunta, o professor deu a resposta, e a senhora está com tudo na mão para atender as suas exigências. A próxima pergunta é da Fran. E ela diz exatamente o seguinte. Pelo Código do Consumidor, após agendar uma visita técnica para a verificação do produto, qual o tempo para receber a visita? No caso, preciso ficar o turno todo esperando, conforme informado? Se agendar para amanhã, aguardar pelo turno todo ou vice-versa, eles nunca deixam o horário agendado. Isso é correto? Como fica a pessoa que trabalha? Claro que não é correto. Claro que não é correto. Empresa séria marca, olha, amanhã, entre oito e nove horas da manhã, um técnico estará na sua residência. E entre oito e nove horas da manhã, está lá o técnico. Essa empresa séria, que quer cativar os seus consumidores. Agora, essa empresa aí, Fran, você deve espalhar para todo mundo, que não é uma empresa séria, que faz você esperar, vai fazer todo mundo esperar. Essa empresa tem que quebrar. Isso é um péssimo fornecedor de serviço, de produto. É óbvio que não. Não contrate mais com essa empresa. Agora, você não diz a sua pergunta. Se essa assistência técnica, que vai lhe visitar, é por causa de um produto que você comprou, que está dentro da garantia, bom, aí muda de figura. Muda de figura. Porque aí, eles têm o dever de ir na sua casa, têm o dever de marcar a hora. E eles são prepostos de quem? Do fabricante e do produto. Aí, ligue para o SAC, serviço de atendimento ao consumidor do fabricante e comunique que eles estão lhe fazendo de bobo. Que aí o fabricante é que vai descredenciá-los como autorizada e vão mandar um outro na sua casa e lhe pedir mil desculpas. Está bem, Fran? O Código de Defesa do Consumidor trata desse assunto? Isso, o princípio da informação clara e adequada. Artigo 6º, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. O agente econômico é obrigado, porque é direito básico do consumidor, ser informado claro e adequadamente, previamente, da prestação de serviço. Que coisa séria, viu? Então, agora nós vamos à pergunta do Tiago, que mora na cidade de Guaíba. Faz faculdade, mas realiza o pagamento sempre no último dia do mês. Porém, o sistema deles altera a data todo mês, assim gerando um transtorno. Tenho que aguentar, que entrar em contato com, explicando a situação, para não perder o desconto da Bolsa. Isso também gera uma ligação de cobrança e eu tenho que explicar sempre a mesma coisa. E agora? Me colocar em outras cadeiras que eu não escolhi. Me colocaram em outras cadeiras que não escolhi. O que o Tiago faz, doutor Bolato? Mas o que é isso? Quer dizer, agora eles botam num globo os 30 dias ou 31 dias do mês e sorteiam o dia para o Tiago pagar a mensalidade. Mas o que é isso? Mas o Tiago vai na universidade, vai no Ministério da Educação. Claro. Ministério da Educação, porque essa universidade aí não está cumprindo com o seu papel. É um serviço público concedido à universidade privada. Ah, e o poder público. Então, tem que fiscalizar universidades. Quem é que fiscaliza? Ministério da Educação. E represente contra essa universidade também, Tiago. No PROCON aí da sua cidade, Guaíba, né? Guaíba parece que tem PROCON. Represente contra essa universidade para que ela fique cadastrada no rol dos maus fornecedores, prestadores de serviços. E essa questão de lhe matricularem em disciplinas em que você não se matriculou, isso é caso de polícia. Isso é caso de estelionato. Quem é que assinou por você? Será que não falsificou? Mas o quê? Mas não é possível. Tiago, faça isso, meu amigo. Ou então vá no Ministério Público aí de Guaíba reclamar lá na promotoria. É do lado do fórum ali. Casa do Ministério Público. Vá lá que o promotor vai dar uma chamada nessa universidade que eles vão ver. Tá, Tiago? Faça isso, meu amigo. O professor Bonato, cada vez que vem o programa, ele nos enche de informações e, ao mesmo tempo, dá as informações essas para os nossos telespectadores. Isso é muito bom, porque ele explica, ele sabe o Código de Cor, o que a gente vai fazer, ele não disse aqui, a linha 1100 e não sei quantos, bom, ele sabe todo o Código de Cor. O Nereu mora na cidade de Sapucaia do Sul. Tive um processo por 15 anos de desapropriação e faz três anos que o precatório foi para o Tribunal de Contas. Se estiver errado, me corrija. Sou idoso e meu processo em cobrança é como alimentação. Tenho acompanhado a ordem de pagamento e, no lugar de diminuir, a ordem vem aumentando. Tem como agilizar o pagamento mais rápido? Tem ou não tem, professor? Primeiro, a correção que o Nereu solicita na própria pergunta. Não é Tribunal de Contas, não, Nereu, é Tribunal de Justiça, tá? Só para o telespectador ficar bem ciente. A questão de precatório vai para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de cada estado, né? Mas aqui, na questão do Nereu, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nereu, entre no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou, se você tiver disponibilidade, vá no fórum aí de Sapucaia e procure o SEJUSC. Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Espetacular, lançado agora no final do ano passado pela desembargadora Iris, presidenta do nosso tribunal. É um centro que nós não precisamos nem ir no Judiciário. Entramos no site, colocamos o nosso problema e o Judiciário coloca um funcionário para entrar em contato com aquele que faz a reclamação, para verificar exatamente o fato, chama a outra parte, tenta conciliar. Se não conseguir, dá todas as orientações para que a pessoa entre na Justiça, inclusive com assistência judiciária gratuita. Então, faça isso. Imediatamente você tem preferência, sim. Você, o estatuto denomina, é ruidoso, assim como eu sou. Machado Filho é. Então, nós temos preferência, tá, meu amigo Nereu? Faça isso. Ou vá no fórum aí que vão encaminhar direitinho também aí da sua cidade. Se você não tem a prática de informática para entrar na página do Tribunal de Justiça, está lá bem no cantinho à direita, assim, no site. Sejusc, C-E-J-U-S-C, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas é o nosso intervalo aqui, é bem rápido, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com um dos fundadores desse programa, que é o professor Cláudio Bonato. Ele está respondendo às perguntas que vocês mandam e, como sempre, dando uma aula sobre direito do consumidor. A pergunta agora é da dona Juracy. Comprei um produto em uma loja e, com menos de uma semana de uso, apresentou problemas. Tentei devolver para o estabelecimento comercial, mas me informaram que iriam tentar consertar. Eu não quero essa solução. Quero um produto novo. Posso exigir isso? Pergunta a dona Juracy. Beleza de pergunta, Juracy. Eu sempre fui contra essa norma do artigo 18, para o primeiro do quadro de defesa do consumidor. O consumidor compra um produto se ele apresentar problema. O fabricante e eu, ou o comerciante, tem até 30 dias para solucionar o problema. Ora, eu compro um produto que nem o seu, com uma semana dá problema e eu tenho que esperar até 30 dias. Eu não gosto dessa norma, mas ela existe. Agora, Juracy, como toda norma, como toda regra, há exceção. E a exceção a esta norma do parágrafo primeiro do artigo 18, está no parágrafo terceiro do artigo 18. Se o produto for essencial, e a essencialidade é verificada no caso concreto, porque é o sujeito, eu compro uma geladeira em que o parente precisa da medicação, que eu tenho que conservar gelada. A geladeira, para mim, é um bem essencial. Já houve portaria do Ministério da Justiça considerando telefone celular um bem essencial. Então, Juracy, se este produto que você comprou é um produto essencial, o prazo para eles resolverem o problema é zero minuto. Eles são obrigados a trocar. Agora, se não for essencial, lastimo minha amiga, mas eles estão com a razão de mandar para assistência técnica. Eu, se fosse gerente dessa loja, trocava e devolvia para o fabricante. Mas eles não gostam muito de consumidores. Alguns, alguns, porque a maioria gosta. Está certo, professor. O professor explica aqui e nos dá o caminho certo também. A próxima pergunta é do José Antônio. E ele diz o seguinte. Quando estava viajando, comprei em uma loja de uma grande rede um produto que me interessou e que tinha preço bom. Só que houve problemas no funcionamento e não tenho como voltar ao local da compra. Posso procurar uma unidade da rede que fica mais perto da minha casa e pedir providências? Pergunta o José Antônio, professor. Que beleza de pergunta, José Antônio. Olha, telespectador, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem decidido que quando nós viajamos para o exterior, preste atenção, para o exterior e compramos lá fora um produto, um notebook, por exemplo, um celular, e trazemos para, declaramos a Receita Federal direitinho e trazemos para o nosso país, dá um problema. O que o STJ tem decidido? A empresa, se ela é multinacional e ela tem filial no Brasil, não precisa ir lá onde você comprou para solucionar o problema. Procura a multinacional com a sua sucursal no Brasil. Agora, o José Antônio não disse se comprou fora do país ou dentro do país. Agora, se fora do país a jurisprudência entende que a multinacional que tem sucursal no Brasil é obrigada a dar atendimento, e o José Antônio disse que a empresa tem na cidade onde ele mora, ora, se o mais é obrigado, o menos também, por mais forte razão. Então, pode procurar, sim, que conforme a nossa jurisprudência, você vai conseguir, essa empresa vai ter que arrumar, sim, o seu produto. Se não arrumar, faça a pergunta novamente aqui que nós vamos te encaminhar. A dona Márcia, ela diz o seguinte, perdi a nota fiscal de uma máquina de lavar roupas que comprei. Como posso pedir à loja que providencie o conceito do produto, que estragou com apenas 10 dias de funcionamento? A dona Márcia pode pedir, professor? Mas é óbvio, Márcia, eu tenho o costume, telespectador, de que quando eu compro um produto, qualquer produto durável, um liquidificador, um aspirador de pó, uma máquina, lavar roupa, grampear a nota fiscal no manual do produto, porque aí não extravia. Agora, se extraviar e a Márcia, acontece, extraviou, a loja tem como fornecer a segunda via. A Márcia vai dizer, olha, eu comprei, tal dia, eles vão lá, não está lodando, está aqui, tira a cópia, entregue para a Márcia. Agora, Márcia, eu no seu lugar, eu ligaria para o serviço de atendimento ao consumidor da fábrica da sua máquina. Porque eles é que têm o interesse em cativar o consumidor, porque há muita concorrência de marcas. O comerciante, ele vende diversas marcas, não está nem aí, às vezes, para nós. Então, faça isso. Duas soluções, tá, Márcia? A loja, procure o gerente, explique a ele que você perdeu a nota fiscal e ele, se gostar de consumidor, vai lhe dar uma segunda via. E faça contato com a fábrica, se a loja não lhe encaminhar para a assistência técnica. Todo direito está do seu lado. O professor fez um, uma vez falou aqui, numa máquina de lavar roupas que tocava musiquinha. A Ana foi lá e comprou uma máquina de lavar roupa que custa, que toca uma musiquinha. No final, ela toca uma música. É verdade. Que coisa boa. Como querendo dizer, está satisfeito com o consumidor. Que beleza, né? Tá bom. A pergunta agora é do Juvencio. Ele diz que paga um absurdo de plano de saúde e precisa tomar muitos remédios. Tem como eu solicitar que esse meu plano pague por esses medicamentos que preciso? Pergunta o Juvencio, professor. Mas que beleza de pergunta, Juvencio. Machado Filho viu as perguntas curtas, mas interessantíssimas. Juvencio, os medicamentos oncológicos, ou seja, para câncer, de qualquer tipo, são obrigatoriamente fornecidos pelas operadoras de plano de saúde. Você sabe por que eu digo isso, né? Eu sou o diretor-presidente de uma fundação de saúde, operadora de saúde do Ministério Público. Então, eu vivencio esses problemas no dia a dia. Agora, Juvencio, se não for um medicamento oncológico, você vai ter que verificar junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar se está lá no rol como obrigatório. E agora, com a lei nova aí, 14.454, que acresceu um parágrafo lá no artigo 3 da lei dos planos de saúde, a 9.656, o rol taxativo da ANS, ele passa a ser exemplificativo quando o médico assistente do paciente, do usuário do plano de saúde, atestar que aquela medicação é imprescindível para o tratamento e tem eficácia comprovada. Aí, o rol da ANS, que é taxativo pelo parágrafo 12, passa a ser exemplificativo pelo parágrafo 13 do artigo 13 da lei dos planos de saúde, 9.656. Eu, no seu lugar, Juvencio, procuraria a Agência Nacional de Saúde aqui em Porto Alegre, no edifício do GBUX, ali na Praça da Alfândega, nono andar. Leve lá o seu plano de saúde que a agência vai te dar todas as informações. Uma garotada sensacional que trabalha na ANS. Tá, meu amigo? Professor, eu vou lhe fazer a última pergunta e eu vou lhe dar, assim, um tempo enorme. Vou lhe dar um minuto para o senhor responder a pergunta. A dona Natália, ela disse que viu uma promoção em estabelecimento e foi fazer a compra. Só que na hora de pagar, me disseram que eu não seria atingida pela promoção, porque iria pagar com cartão de crédito. Ela quer saber se isso está certo, professor. Natália, se estiver lá dentro do estabelecimento, se você pagar em dinheiro, cash, tem tanto por cento de desconto, está certa a promoção, porque a lei 13.455 de 2017 permitiu isso. Então, eles estão exatamente de acordo com a lei. Agora, se não tiver informação, não pode discriminar a venda a dinheiro ou venda a cartão, tá bem? Eles podem fazer promoção na venda a dinheiro. Eu não gosto muito dessa lei, mas ela existe e nós temos que cumprir. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e eu amanhã estarei de volta aqui. E hoje quero agradecer muito ao professor Cláudio Bonato, que nos deu mais essa aula de Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E eu volto amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.